Música Oba, hoje é sábado Que dia lindo, vou ao parque No parque, Lelê, tem certeza? Você não acha que é melhor ir ao shopping? Pensando bem, o shopping fica cheio no sábado Mas o parque também fica Está só agora, mas e se chover? E também, no parque não tem muita coisa pra comer Mas no shopping, aquela praça de alimentação A comidinha quentinha lá Ai, só de imaginar Isso, vou ao shopping Vou lá me vestir Ai, qual o visto, qual o visto Esse aqui, não, não Não Já sei, vou com meu vestido novo Vestido, Lelê? Está maluca? E se o ar-condicionado estiver muito gelado? Aquele shopping é muito frio E também tem aquela roupa linda Que você ganha da sua amiga Mas não tem sapato que combina É, acho melhor você escolher outra roupa mesmo Vamos ver Ai, eu adoro Eu também adoro essa blusa Ai, mas eu também adoro Monster High Essa ou essa? Essa ou essa? Eu não sei Eu vou usar essa Será que tem uma calça que combina? Hum, vamos ver Vamos ver Ai, ai, ai Essa ou essa? Essa ou essa? Acho que eu vou usar essa Não Vou usar a preta Qual será que eu uso? Bota a sapatilha ou o tênis? Que difícil Você está numa fria para escolher, né, Lelê? Ai Isso aqui combina Mas esse aqui é tão bonito Eu não consigo decidir Já sei Unido, unido Salamê, ninguê O sorvete coloré O escolhido foi Você Bota Não, não, não Acho que eu prefiro a sapatilha mesmo Prontinho Agora é só escolher uma tiara Ai, qual será que eu escolho? Essa aqui Não, não, não Essa aqui combina tanto Ai, mas essa aqui é da Monster High Também combina Essa ou essa? As tuas tiaras são lindas Não quero ser tendenciosa, tá? Mas eu gostei muito da de Monster High É Acho que eu vou usar da Monster High Prontinho Agora é só pegar o dos meus filhos E ir passear Mas Eu levo o Henrique Ou a Sofia A Sofia? Mas ela já foi da última vez Ou Será que foi o Henrique? Acho que você pode levar a Sofia mesmo Ela é menina Ela gosta mais de shopping É Leva a Sofia É Acho que eu vou levar a Sofia mesmo Pessoal Pessoal, pessoal, pessoal Vocês não me impediram O sol que está lá fora Que shopping Que nada Eu vou mesmo para o parque Henrique Vamos passear no parque Ai, que roupa eu visto Para ir para o parque É, pessoal Todo mundo tem um pouquinho De Frank na cabeça Aquela vozinha Que te deixa em dúvida Isso ou aquilo Isso ou aquilo Isso ou aquilo A Frank me deixa maluquinha Mas no final das contas É divertido ser assim Vai Bom, pessoal Foi isso Espero que vocês tenham gostado Um beijão para todos vocês E tchau, tchau Até o próximo vídeo E beijos monstruosos E aleatrizantes Aí para você, Júlia